Lá se foi Ferido no meu peito a dor e um punhal bem cravado que deixou Lá se foi meu amor Abrindo espaço pra vida que sempre desejou Lá se foi meu amor Jamais eu desejarei pra ninguém essa dor, essa dor Lá se foi meu amor Jamais eu desejarei pra ninguém essa dor, é dura tão cruel toda vez que se perde um grande amor Fica por muito tempo na boca esse gosto de fé, o seu amacor Se faz tudo pra esquecer os momentos felizes que junto marcou Castigado pela tal lembrança quando na bonança era doce o sabor Lá se foi Lá se foi meu amor Perdido na poluição dessa vida estou triste a chorar Lá se foi meu amor Ferido no meu peito a dor e um punhal bem cravado que deixou Lá se foi meu amor Lá se foi meu amor Abrindo espaço pra vida que sempre desejou Lá se foi Lá se foi meu amor Jamais eu desejarei pra ninguém essa dor, diz de novo Lá se foi meu amor Jamais eu desejarei pra ninguém essa dor, essa é a vida meu chapa que todo casal está sujeito a passar Tanto eu ou você ou aquele que sofre esse risco do amor acabar E só quem sente na pele pode avaliar uma separação Do sofrer ao envelhecer, desandando ao bebê até cair no chão Lá se foi Lá se foi meu amor Perdido na poluição dessa vida estou triste a chorar Lá se foi meu amor Ferido no meu peito a dor e um punhal bem cravado que deixou Lá se foi meu amor Abrindo espaço pra vida que sempre desejou Lá se foi Lá se foi meu amor Jamais eu desejarei pra ninguém essa dor, lá se foi Lá se foi meu amor Lá se foi meu amor Jamais eu desejarei pra ninguém essa dor, essa é a vida meu chapa que todo casal está sujeito a passar Tanto eu ou você ou aquele que sofre esse risco do amor acabar E só quem sente na pele pode avaliar uma separação Do sofrer ao envelhecer, desandando ao bebê até cair no chão Vamos embora Beleza, Zeca do Trombone Lá se foi Lá se foi